Música Olá meus amigos criadores, hoje nosso vídeo é um pouquinho descontraído Os erros de gravações que eu vou mostrar pra vocês agora, mas tem poucos Então se vocês gostarem eu vou começar a aguardar eles, aguardá-los Pra fazer novos vídeos de erros pra vocês se divertirem um pouquinho, tá bom? Então espero que gostem e depois deixem seus comentários embaixo pra mim saber se vocês gostaram Que é assim teremos os nossos próximos, bora lá! Olá amigos criadores, hoje nossa vídeo é aula de confecção Iremos fazer um vestido de chita bem simples, tá? Por que que eu resolvi fazer um vestido de chita? Chita é um tecido muito barato, você pode desmin... Desminou presa... Desminou presa... Desminou presa... não... Olá criadores... Um, do que eu acho que é um vestido de chita? Poxa é um vestido de chita? Pedra, né? Então minha gente vai usar o vestido de chita? Onde tá e... Tem algo que eu acho que eu sou digamos que nós temos que fazer um vestido de chita? Então eu acho que eu estou fazendo um vestido de chita? Mas... Não, 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 não. Olá, amigos criadores. Obrigada por estarem aqui no momento do papo. E hoje, então, nós vamos fazer uma boca... E vamos fazer a nossa videoaula. Então... Então, vamos fazer a nossa videoaula. Olá, amigos criadores. E deixe as suas sugestões aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal que logo logo teremos novidades. Beijos e beijados. Até os nossos próximos vídeos. Até breve, hein? E estamos tendo votação agora também na nossa página de quarta a sábado, pois são muitos pedidos. Então, os mais votados, os mais curtidos, eu faço aqui no canal. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.